Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia para os meus inscritos e bom dia para aqueles que não são inscritos. Hoje eu convido vocês todos para passear comigo ali no sertão pernambucano, ali no sítio Verdejante 2. Vamos lá comigo? Que eu vou te mostrar um pé de coroa de flade que tem lá e o cupim. Vamos lá? Vocês vão comigo? Então bora! E aí Lagoa da Roça, ó. Lagoa da Roça, vocês sabiam que o jumento, ele come isso aqui, ó, no tempo dar seco, o jumento não morre de forma não. E você vê que é cheio de espinha aqui, ó. Olha os espinhas como é. Ó, tem umas frutinhas. E aí Lagoa da Roça? Pois é, é isso aí. Mesmo que teve um dia que eu pisei nisso aqui, eu quase ficava aleijado. Bateu mesmo no nervo do pé. Ó, ó o espincum aí, ó. Aqui, ó, essas cimentinhas aqui, ó, lagartixicomba. Essas cimentas aí, ó. Pois é, Lagoa da Roça aí, pô. Esse vídeo vai pra Lagoa da Roça. E outro. Lagoa da Roça. Aqui mesmo, tem um cupim no feijão brabo. Esse pé de árvore aqui é feijão brabo, ó. Feijão brabo. E aqui é o cupim. Cupim perigoso. Onde ele pega na madeira, destrói tudo. Aqui eu tô aqui na catinha do sertão. Pernambuco, Brasil, aí, ó. Ó o cupim aí, ó. Olha aí, Lagoa da Roça. É o cupim aí, ó. Pichai acaba com tudo. Aqui, esse vídeo vai pra Lagoa da Roça. Já cigarra canta, né, Lagoa da Roça? Pois é, Médio. Aqui é a natureza. E aí? É, mordo. Tá agora? Tá, ó. É, mingo. É, m guea. É, m'dondo. É, m�part. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 11, 11, 14, 9, 10, 10, 9. 11, 11, 20, 9, 11, 12, 11, 8, 10, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 13, 15, 12, 13, 12, 14, 17, 40, 12, 14, 15, 11, 13, 14, 29, 13, 14, 11, 17, 12, 한, 14, 12,-12. Obrigado.